Epa! Promoção Dia dos Pais no Magazine Luiza. A loja já está preparada, recheada de ofertas pra vocês. Então tá esperando o que? Corre pra loja, vem garantir o presente do seu pai. Se liga só! É isso aí, faz como o Júlio, hein? Já vem garantir o presente do seu papai. Já começamos com todas as promoções do Magazine Luiza. Vem logo, vem conferir!